Olá, amigos da Taverna, sejam bem-vindos a mais um Reckless Souls. E no episódio anterior, vocês viram que a Plat, com muito custo, com algumas mortes, conseguiu derrotar o Lichmonger, mas também estava fácil, né, Leite? Umas três mortes. O problema foi chegar no Lichmonger. Exatamente. O caminho é mais árduo do que o próprio boss. Enfim, falando em caminho árduo, né? Hoje nós vamos, agora nós vamos, né, continuar a nossa saga aí, o Valley of Defilement. E agora é o Ato 2, né, da fase 5, que é uma delícia. A Plat está prestes a descobrir que coisa maravilhosa. Como se sente, Plat? Eu não sei, eu já estou meio com calostrofobia aqui, mas... Mas vai ser interessante. Ah, vai. Vamos lá. Se ela não morrer agora, né? Vamos ver, né? Joguei muito o Bafo do Selvagem pra ter vontade de pular naquela cachoeira ali. Bafo do Selvagem. É um jogo que eu não consegui jogar. Por motivos de força maior. É, o menos que se falar disso, melhor. Né? Ok. Tô indo pro lado certo, não. Todos os lados são certos. E todos os lados são errados. É aquele negócio da Alice Paulista de Maravilhas, né? Você poderia me dar uma direção? Pra onde você quer ir? Eu não sei. Então tanto faz. É. Opa! É o Poisonzinha? Opa! O que aconteceu? Aconteceu a movimentação. Poisonzinha? Poisonzinha? Bem-vinda ao Poison Swan. Ao Pântano de Veneno. Que é uma ideia recorrente no Dark Souls. Eu não sei se tem no Dark Souls 3. Veneno? Pântano de Veneno? É. Tem puta merda. Claro que tem. Eu joguei nada do 3, cara. Tem sim, amiguinha. Fica assusta. Um dia. Um dia, quem sabe, eu não consigo jogar o 3. Vai jogar. Vocês vão ver. Eu tenho uma de Reckless no Dark Souls 3. Que eu sei que é... Cara, eu vi uns vídeos de PvP, mano. Puta merda. Nossa senhora. O PvP desse jogo, ele é bem... Platinho, eu não sei se você percebeu. Quando você tá no Pântano, não adianta tentar esquivar. Nada disso. Não? Não. Esquiva. Eu tentei. Olha lá. Vai acontecer isso aí. Não adianta. Olha o tempo que você vai sair. Mas, vou dar uma dica. Correda. O que é aquilo flutuando? Uou! Nossa, Hel, cadê as fases, cara? O jogo tá especialmente bugado. Olha que da hora. Como tá conseguindo ir pra frente? Não, ele não carregou o resto do fases. É, Junior, não é só o seu jogo que tava assim. O meu tava assim também, eu lembra? Eu acho que é uma questão da gente desconectar, porque eu acho que o esquema online desse jogo... Nossa, assim, eu vou em direção ao nada. Será? Eu acho que sim. Vai lá, 4Kings. Parece bom. Olha que da hora. Que da hora. Exclusivo aqui pra você da taverna. Esse é o Bug Souls. Cara, tem horas. Esse spray a gente nunca vê ele inteiro. Nossa, que louco. Eu não sei onde eu tô indo. Meu Deus. Você tem que ir nessa névoa, só que você tem que ir por uma plataforma. Ela tá invisível. Ela não tá aparecendo. Você vai ter que ir no Fills. É o... É o... Olha, você tá em companhia. É o... Aí, ó. Esquerda, 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 esquerda. Isso. Segue. Você tem que meio que seguir um... Aqui? Não, é pra cima, é pra cima, uma plataforma. Você tá na água. Você não pode pisar na água. Enquanto isso? É, isso é bom. Mata esses bichos aí, senão você... Faz isso, senão você vai morrer. Mas eles me dão noção de onde que é o chão. Você tem que ver o chão. Não, Blat. Sobe. Esquerda. É, não. Tá aí jogável desse jeito, velho. Não, a gente vai conseguir. Eu tô... Onde você tá indo, filho? Eu não sei. Você tem que ir pra lá. Pra lá? Ah, bom. Tem que ir pra lá. Eu apontei. Não, Blat. Você tem que fazer assim, ó. Sai, volta e tenta ir pelo ar. Entendeu? Porque você não... Você não tá vendo a plataforma. Você tem que ir pelo ar. Seu pé não pode pisar na água, ó. Vai chegar uma hora que você vai subir. Ó. Direita. Aí, para. Ok. Não se me mova. Olha ao redor. Obrigado, amiguinho. Não, não. Pra esquerda. Ó, você voltou pra água, tá vendo? Reto. Reto. Tô descendo. Ó, entre o... Segue o palitinho. Isso. Não. Você tá na água. Puta que pariu. Cadê essa porra? Essa plataforma. Sem enxergar a plataforma, não vai dar certo. Vai. A gente vai conseguir. Meu Deus do céu. Aí, gente. Segue entre esses dois. Vamos ver se dá certo. Não. Foi pra água de novo. Nossa, eu nunca vi o leite. Você tem tanta ferro. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não. Pode. Pode dar um kit game aí. Que você não vai conseguir. Nossa, é verdade. Dá um kit reload. Vamos ver se... Onde que dá aquele? Livrinho. Ok. Essa é a parte legal do Demon. É. Ele tem auto-save. Então, quando a gente der o load, ele vai cair exatamente naquele lugar. Que... É o Reckless Souls. Vocês reclamaram que tava muito fácil. O Bug Souls. E eles falaram... Puxa o cabo de rede do... É, se não rolar assim, eu vou desligar o videogame, puxar o cabo de rede e ligar de novo. Ih. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. É legal que vocês falaram que tava muito fácil, né? Eles falaram... Vamos, vamos disputar um pouquinho. Vamos disputar. Vamos disputar. Bem-vindo ao ofici... Já era. Vial of the Fire Mansion. Vial of the Fire Mansion. Será que vai ter chão? Será que vai ter chão? Será que vai ter chão? Tem que ter. E se eu tiver no meio do chão? Uou! Opa! Que delícia. Que delícia. Eu recomendo você se livrar de... Ah, vai lá na néboa. Olha a plataforma aí. Ah, nunca ia conseguir. Nossa, não ia mesmo. Nunca ia conseguir. Não tinha nem a parede carregada. Ah... Parede, porra. É. Isso mesmo. Ah, é. As predas. As predas. Isso. Isso vai ser tão legal. Ah, não! Nossa. Que saco. Plat, eu recomendo você ir pra esquerda. Pra esquerda? Isso. Mais pra esquerda. Isso. Um pouquinho mais pra esquerda. Aí. Certeza? Sim. Então, toma. Você já tá aí embaixo? Ou você volta pro começo e tenta subir a plataforma, ou você vai por baixo. Que é esse o caminho. Segue essa parede da esquerda e vai reto. E eu tô falando muita dica. Não, mas senão a gente vai ficar um ano nessa fase, cara. Esse pântano é gigante demais. Eu já explorei cada centímetro quadrado dele. De união também. Porque tem itens nesse pântano pra pegar troféus. Tem. Tem itens de troféu no pântano? Tem um item que são todas as armas únicas. Armas, armas claras. Armas claras. Tipo esse aqui que não tá com a adição era pra ser um item? Não. Nessa fase tem a espada lendária da From Software, que é a Moonlight Sword. Sword of Moonlight. É essa que tem em todos os jogos dela? Isso, exatamente. Começou no King's Field. Possivelmente algum dia a gente jogue em algum random fabulástico esse pá. Não, não faz sentido. É, tem aquela ideia de quadro que eu falei dos primeiros jogos. Ah, verdade. Possivelmente um quadro novo aí. Mas não sei lá quando, né? Porque a gente já tem quadro pra caralho. Não dá nada qual o problema. Não é como se fosse mudar, né? Quadro é só desculpa pra jogar jogo diferente. Exatamente. Tô levando ele, vem. Chega aí, chega aí, moço. Não, isso tá bom. A jogabilidade tá ótima, cara. Ela já foi muito mais pra frente do que eu poderia imaginar nessa fase. O problema é que tem uma horda atrás dela. Não dá nada, ó. Vou pra cá? Vou pra cá, amor. Eu nem sei pra onde eu tô indo. Você tá certo. Tá certo? Siga o seu instinto. Siga o seu instinto. Isso aí. Siga o seu instinto. Pra onde você iria se eu estivesse nessa merda desse lugar? A resposta tá dentro do meu coração, então? Isso. Nossa, pior que ela tá acertando o caminho na lata, né? Vai na fé, vai na fé. Anos e anos estudando o game design de jogo de plataforma, que é muito mais complicado que isso. Hum, cagou. Sério? Puta. Meu Deus. Eu travei? Vamos ver se alguém consegue te bater. Tenta pular. Botou que pula. Não tem pulo nesse jogo. Olha esses bugs, cara. Do céu. Toma vídeo só pra gente continuar vendo isso. Parece que o tiozinho tá fazendo assim. Não, cara, ela é impacente. Não mata, não. E a língua. Até o You Die tá lento. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu volto da próxima, da última folga ou algo assim? Não, não. Não, você vai voltar do começo e eu acho que a gente deveria fazer outro vídeo sobre isso. Já foi quantos minutos eu perdi, ó? O suficiente. Estamos com 10 minutos, mais ou menos. A gente continua fazendo mais um... Não, a gente não continua, não. A gente vai encerrar esse vídeo e no próximo Reckless Souls a Platy vai tentar de novo essa fase, né? E por hoje a gente encerra esse Reckless. De preferência sem bug no próximo. É, no próximo a gente vai tentar não rolar os bugs porque eu vou deixar o videogame offline. Ninguém tá invadindo mesmo nessas alturas de temporada, ninguém tá mais jogando online nem nada, então... Ainda mais o level 70 nessa fase. Exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Se curtiu, dá aquele joinha pra ajudar a incentivar o canal. Se é a primeira vez que tá chegando aí, se inscreva para acompanhar os lançamentos. Temos vídeos todas as terças e aos sábados. Muito obrigado, até a próxima. Falou. Até o próximo.